Bom dia, consciência. Aqui, Ananditasa falando de Barra Bonita Brasil. E vou ler um texto publicado pelo jornal Millennium, em julho de 2010. Mas eu acho que o assunto é muito importante e muito atual. Danos ao meio ambiente, descarte incorreto do óleo de cozinha danifica rios, lagoas e mares. Quem nunca descartou o óleo de cozinha usado logo após ter realizado uma fritura na pia, no ralo ou mesmo na privada de casa? Muita gente já fez isso, ou ainda faz, mas o descarte de óleo vegetal, seja de soja, girassol ou canola, dificulta a passagem do esgosto pelas tubulações domiciliares e causa sérios danos ambientais em rios, lagoas e mares. Pensando no reaproveitamento do óleo vegetal com a finalidade de proteger o meio ambiente e abrir mercado para cooperativas de reciclagem, a Secretaria do Ambiente e o INEA, Instituto Estadual de Ambiente, vêm trabalhando para garantir que mais condomínios, pessoas e empresas se conscientizem da importância do descarte correto do óleo de cozinha no estado do Rio. O dano é enorme, quando você joga o óleo na pia ou no ralo, entope a sua tubulação. O cano fica fechado por causa da gordura, parecendo um cimento. O óleo danifica tanto uma tubulação de casa ou apartamento, como também a de rua. Todo o sistema da rede de esgoto fica prejudicado e o gasto para o tratamento desse óleo é enorme. E quando não passa pela estação de tratamento, quando isto vai para o rio direto ou para o mar, a cadeia de gordura demora meses para se desfazer. Quando você vê espuma na praia, é gordura que saiu do esgoto, explica a coordenadora do Programa de Reaproveitamento de Óleos Vegetais, prove do INEA, senhora Carmen Luccarini. Criado no final de 2007 para incentivar a coleta do óleo vegetal para a fabricação de biodiesel, o PROVE trabalha hoje com cerca de 40 cooperativas no Grande Rio. Além disso, mais 40 municípios participam do programa no estado fluminense. No primeiro semestre de 2010, o programa de reciclagem coletou 2 milhões de litros de óleo. A coleta e a reciclagem do material são direcionadas atualmente, na maioria dos casos, para a fabricação de sabão de cozinha. O lixo orgânico sempre foi jogado na lixeira e o óleo no ralo. Estamos lutando contra essa tradição. O óleo de cozinha é um colesterol nas tubulações, ressalta o também coordenador do programa, Eduardo Caetano. O acúmulo de gordura em passagens de esgoto pode causar entupimento, refluxo ou mesmo rompimento de redes. Em rios, lagoas e mares, o despejo de gordura sem nenhum tratamento pode matar espécies aquáticas ao prejudicar a oxigenação destes ecossistemas, entre outros danos. Além do descarte incorreto realizado por moradores de condomínios, restaurantes, bares e pastelarias, também estão na lista dos que agem sem conscientização. Interessados em realizar o descarte ecológico do óleo de cozinha, podem ligar para 21 2598 9242 ou enviar um e-mail para prove2009 arroba gmail ponto com Júlia de Brito, governo do estado do Rio de Janeiro. Isso foi publicado pela doutora Sergina Mello, minha amiga pessoal, senhora juiz de direito, na segunda quinzena de julho de 2010, pelo jornal Millennium. Millennium tem um L só e depois IUM. Millennium. Um abraço. Aqui, Taza, de Barra Bonita, Brasil, um BBB, este presta.